Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Enquanto um sorri e outro choram de dor No mundo há gente feliz Mas 90% sofre por amor 90% sofre por amor Simbora meu Brasil Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção querida Que eu cantarei só pra você És um pedacinho de minha vida No rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordará Naquele doce momento terá saudade e muita solidão Pedaços de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Eu gostar de um tchau Obrigado.